É muito comum quando nós nos encontramos com os amigos, ou mesmo chegando numa cidade, como agora eu chegando aqui em Maringá, as pessoas logo dizem, vamos lá em casa que eu vou fazer um churrasco para o senhor. Nós vamos fazer reunião com o pessoal para comer uma carne. Hoje, sabia que hoje é dia do churrasqueiro e da churrasqueira? Queremos agradecer e louvar a Deus por vocês, que têm a habilidade de preparar bem o churrasco, seja nos restaurantes, nas casas que servem os nossos alimentos, na nossa convivência, na nossa dimensão fraterna. Porque é nessa relação de unidade, da comensalidade, nós crescemos no amor, na fraternidade, evitamos tantas coisas feias deste mundo, porque nós fazemos a festa da vida. Parabéns, churrasqueiro, churrasqueira. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.